Outro grande arte do verão brasileiro tá de volta. Pois é, depois da carreira da Xuxa ter sido revisitada no passado, porque ela completou 60 anos, em 2024, quem tá voltando com força total é o Dengue. Não esse Dengue, o outro, nosso mosquito da Dengue, né? A Dengue voltou com força total, tanto que o número de casos de Dengue deve superar o pico de 2023, já agora em fevereiro. Isso prova que o mosquito da Dengue se adaptou mesmo ao clima do Brasil. Ele já sacou que se quer bater recorde, tem que ser antes do Carnaval, porque senão nada funciona mais nessa porra, né? Então tem que ser antes, o mosquito aí trabalha com metas. É que no Carnaval tudo fica parado, inclusive a água continua parada, o que é ótimo pro mosquito. E conforme profetizou um dos maiores pensadores contemporâneos brasileiros, com o Paddy Washington, essa é a mistura do Brasil com a Aedes aegypti. De acordo com especialistas, esse cenário foi motivado pelo calor intenso que aconteceu em dezembro e janeiro. O pico dos casos de Dengue deve acontecer não em fevereiro, mas sim em março e abril. Ou seja, agora não só a gente vai ter que aguentar todo ano a temporada do Big Brother até abril, como tanto ano a gente vai ter que ter uma nova temporada de Dengue. E a gente pode perceber uma semelhança entre o mosquito da Dengue e o BBB. Tanto o mosquito como o BBB você não precisa ver pra ser afetado. Nos dois casos tem gente sendo eliminada. E tanto o mosquito como o BBB as pessoas acham equivocadamente que dá pra combater com livros, ó. Ô, mosquito que é da puta. Tá vendo? A água tem que ficar parada mesmo. A água tem que ficar parada. Quem tem que estar em movimento é aquela caixacinha descendo a garganta, queimando. Ou então se o Lula estivesse correndo com um pneu velho atrás de uma EMA, né? E os especialistas dizem que além da onda de calor, o maior volume de chuvas, aliado à maior densidade populacional e à falta de saneamento básico, facilitou a proliferação do mosquito. Nesse caso aí a gente tem que reconhecer o esforço do governo Bolsonaro em prevenir a Dengue, né? Porque ele tentou de toda forma eliminar a população mais pobre com a Covid. Se tivesse deixado o homem não trabalhar na época da Covid, não teria esse surto de Dengue, tá vendo? Ô raça, vocês reclamam de tudo. E apesar do pico dos casos de Dengue ser em março e abril, a tendência é que os casos diminuam em maio quando começa a esfriar. E parece que a Dengue só vai continuar mesmo em Cuiabá, Piauí e em Bangu, lá no Rio de Janeiro. Vai ser o fim da turnê do mosquito da Dengue do Brasil, né? A famosa Mosquito Tour. Mas o mosquito da Dengue é igual o Paul McCartney. Ano que vem ele volta. E assim como o mosquito da Dengue, o mundo continua girando. Então vamos para as nossas manchetes. Streamer chinesa viraliza e fatura 67 milhões de reais em uma semana. Olha só uma streamer chinesa conhecida como Shang Shang Shang, que viralizou por sua abordagem inusitada de vendas ao vivo, faturando cerca de 67 milhões de reais em apenas 7 dias. Ela apresenta cada produto em apenas 3 segundos. Ela vai mostrando assim. Tá aqui. Eu acho que é a primeira vez que um gringo rouba uma ideia do Silvio Santos e o gringo que fatura alto, não o contrário. E tá aí mais um motivo para os redpills odiarem as mulheres, né? Essa moça, por exemplo, fatura uma grana usando o mesmo tempo que eles gastam fazendo sexo. 3 segundinhos, né? Falando em influência famoso, Luva de Pedreiro conheceu o Papa Francisco e perguntou. Prazer com você, senhor presidente do Brasil. Sim, senhor presidente. Amém. Mestre Ronaldo. Ai, ai. Sério, o que uma pessoa importante, com milhões de seguidores fiéis, mundo inteiro, tá fazendo lá desse senhorzinho aí na cadeira de roda? Esse senhorzinho quem conhece? Só aí os Scamparini, né? O interessante é que mesmo Deus sendo brasileiro, não deu pra colocar o Neymar na pergunta pro Papa, né? Porque o Papa ia responder. Ora, meu filho, tá de sacanagem, né? Não tem jeito, né? Até pra imitar o Papa, continua sendo o João Paulo II, né? Pra mim só existe um Papa, né? Quem nasceu nos anos 80, só existe o Papa João Paulo II. O nome do cara é Papa João Paulo II, né? E quando o Luva pediu a benção, o Papa respondeu. Receba! Olha só, carro despenca de barranco no Uruguai e cai no Brasil. O motorista não se feriu. O interessante é que a pior coisa que aconteceu com esse carro não foi ter despencado do barranco. Foi ter parado no Brasil, né? Bom, uma coisa é boa pra esse motorista. O fato do carro ter parado numa cidade lá no interior do sul do Brasil é uma notícia boa porque dificilmente vai dar PT por lá, né?